Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 1 a 4 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do tempo Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas Diante disso ele disse em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava Mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver Estamos começando uma nova semana conduzidos pela graça de Deus E somos chamados a sair de nós mesmos, a abrir o nosso coração Estar abertos ao convite de partilha, Deus nos deu tudo O tudo de Deus é o universo inteiro O tudo dessa viúva do Evangelho foram duas moedas O tudo de cada um de nós é a nossa própria vida Deus quer que nós entreguemos esta vida a Ele Só que como Deus é eternamente generoso, infinito na sua generosidade O que Ele dá, Ele devolve Todas as vezes que eu entrego a minha vida com toda disposição diante de Deus Parece que Ele toma esta vida e me devolve, me entrega de novo Em edição, revista e melhorada Mas Ele quer passar pelo mistério da nossa liberdade Quer que nós nos comprometamos com Ele Este tudo que você pode dar a sua família durante estes dias E dando a família você dá a Deus Este tudo que você é chamado a oferecer Dedicando-se bem ao seu trabalho Deixando que a unção do Espírito faça com que você dê testemunho de Jesus Durante esta semana que começa Dar tudo Porque o que Deus quer É cada um de nós O que Deus quer é você Na generosidade Na entrega do seu coração E da sua vida Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna